Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda, se é a tua primeira vez no canal meu irmão, minha irmã, obrigado, gratidão, seja muito bem-vindo, te peço uma oportunidade, se inscreve no canal, tem o sininho aqui, tem o cliquezinho aqui, o assine e clica no sininho também para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, espero de alguma forma contribuir para a tua caminhada, de verdade, de forma genuína, importante, clica no sininho mesmo, porque o YouTube só anda notificando os vídeos novos de quem clica no sininho, senão ele não notifica, que adianta ter um bilhão de inscritos e ninguém fica sabendo que a gente subiu vídeo, então, por favor, dá essa força aí para a gente, e para você que já é da família Devaneiros, assim como para você que acabou de chegar, eu vou dar agora aqueles 5 segundos para que você clique no like, que é muito importante, muito mesmo para o nosso trabalho, vamos lá, eu vou subir o som, vamos colocar um ponto de Umbanda e você clica no like, fechou? Música 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 Obrigado por ter clicado no like, é fundamental para o nosso trabalho, pois bem, nós vamos conversar hoje, para isso eu já te convido a pegar uma carona aqui comigo, Renato, me falaram que eu tenho um caboclo muito forte, me falaram que tem um preto velho mandingueiro que anda comigo, Renato, me falaram, uma entidade me falou, que o meu Exu é poderosíssimo, eu queria saber um pouco mais sobre isso, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que eu recebi questionamentos nesse sentido, quase empata com a questão do médium de transporte, assim, a pessoa, me falaram que eu sou de transporte e tal, enfim, mas é muito comum pessoas, consulentes que vão a um terreiro, passam em consulta, enfim, é a entidade que os atende e fala, olha, você tem um caboclo muito forte aí para trabalhar, tem que trabalhar, ou então você carrega aí um cacique, um índio que é chefe de tribo, que faz e acontece, você tem aí um preto velho que ele precisa trabalhar, senão, olha só, o teu Exu é super poderoso, ele tem que trabalhar, meu irmão, minha irmã, primeira coisa que a gente tem que colocar, assim, nos trilhos, a conversa, o caboclo, preto velho e Exu, por exemplo, entre outras entidades, que te assiste, que está com você, que está na tua gama de entidades, mesmo que você não tenha mediunidade desenvolvida e não trabalhe com eles, olha só, você não trabalha com eles, eles trabalham, com você ou com qualquer outro médium apto a receber a incorporação, a manifestação deles, então, quando a gente diz assim, olha, você precisa trabalhar porque o teu, você tem que trabalhar porque os teus guias têm que trabalhar, não, eles estão trabalhando já há muito tempo, você que está parado no tempo, até porque você tem o livre-arbítrio de querer ou não trabalhar, incorporar, manifestar, é uma responsabilidade inteirinha sua, mas as tuas entidades não ficam sentadas aguardando, passivamente, pacientemente, que você vai trabalhar, não, os trabalhos na Arwanda, como diz um ponto nosso, tem começo e não tem fim, ou seja, as entidades sabedoras disso, elas estão sempre trabalhando, sempre, se você atuar com elas, ótimo, se não, elas vão trabalhar do mesmo jeito em outro médium, é muito simples, veja, existe, e acho que aí entra a questão pessoal, ah, porque me falaram que eu carrego uma entidade muito importante, me falaram que eu carrego um cacique, um caboclo que é um cacique e tal, meu irmão, minha irmã, vamos baixar a expectativa de todo mundo agora, cada um carrega a entidade que merece, cada um carrega a entidade que precisa, então, as entidades que me assistem, que me amparam, são as entidades que eu preciso carregar para caminhar nessa vida material, provavelmente elas vão me acompanhar nas outras encarnações também, é natural que isso aconteça, agora, eu carrego quem eu preciso carregar, quem já me conhece, quem me ama na minha essência, me ama como eu sou, é muito simples, agora, daí ia falar que eu carrego uma entidade, que é mais forte, que é super poderosa, que é um cacique, que faz e acontece, não, meu irmão, minha irmã, no astral não existe isso, não existe essa soberba de, tem caboclo, pena branca, tem cacique, pena branca, qual é a diferença na prática? Nenhuma, ah, o cacique é mais do que o caboclo? Não, é claro que não, é claro que não, a entidade sempre vai atuar de acordo com aquilo que o médium proporciona para a entidade, então, se o médium proporciona campo vibracional para a entidade se manifestar de uma forma mais plena, isso vai acontecer, agora, o médium sai, vai para a balada, curte, fura preceito, faz o que tem que fazer, e só não faz certa parte religiosa, aí vai chegar no terreiro, vai comprar com o super mega cacique poderoso, de todas as linhas, de todas as falanges, que faz e acontece, fica apontando bananeira, claro que não vai, claro que não vai, não vai baixar o Power Ranger ali na hora, não é isso que vai acontecer, as entidades, elas sempre se respeitam, elas sempre fazem parte de uma egrégora maior, o que acontece, é que entidades, que tem na sua gama, isso é natural, que faz parte do seu caminhar, serem entidades de um médium com missão sacerdotal, essas entidades, naturalmente, não é que elas conheçam mais, ou que sejam melhores do que as outras, não, porém, é natural, que elas acabem, abrindo, transmitindo, pouco mais do segredo espiritual, para o seu médium, para os trabalhos, porque é dali que tem que partir a informação, é da vibração original, dessa entidade, que tem que partir, a informação, que tem que partir, o segredo, tem que partir o mistério, então, isso é natural que aconteça, por isso que, numa egrégora de terreiro, nós temos o sacerdote, a entidade chefe da casa, se ela é a entidade chefe, os trabalhos devem acontecer, harmonicamente, de acordo, com os ensinamentos, com os mistérios, dessa entidade chefe, mas isso não faz dela, melhor nem pior, isso não faz dela, um super mega cacique, ou um presidente dos caboclos, não, é um caboclo, como qualquer outro, vamos imaginar, que esse médium, por mais que ele tenha, essa missão sacerdotal, ele não quer mais, ele fechou o terreiro dele, e foi trabalhar, como médium, em outra casa, que estava funcionando, normalmente, aliás, naturalmente, esse caboclo, que era, chefe, em um terreiro, ao ir trabalhar, nesse outro, vai se adequar, se adaptar, às regras, daquela casa, em que ele, ali, é mais um, dos caboclos, trabalhando, e não mais, a entidade chefe, da casa, é super comum, a entidade, não carrega, essa vaidade, de falar, que, olha, eu sou, um super mega caboclo, eu sou, um caboclo, pena branca, mas, sou branco, porque, tem todas as cores, juntas, e eu sou das sete linhas, de todos os caminhos, de todas as falanges, eu passeio, também, eu atuo no mar, eu atuo na calunga pequena, atuo na calunga grande, eu atuo nas matas, eu atuo, onde você imaginar, o caboclo, ele não vai perder tempo, falando isso, o caboclo, ele vai te passar, e a gente vai fazer um vídeo, sobre isso, sobre os nomes, das entidades, ele vai te passar, o que é necessário, você saber, claro, nenhum caboclo, quando encarnado, chamava pena branca, pena verde, sete flechas, ele se adequa, a essa falange, por conta do mistério, que ele carrega, a sete flechas, o sete caminhos, sete linhas, a caboclo, sete encruzilhadas, pô, sete encruzilhadas, as sete linhas de umbanda, as sete vibrações, então assim, tudo existe uma explicação, que às vezes, eu não sei, você não sabe, mas que a entidade, com certeza, saberá, então, meu irmão, minha irmã, não se impressione, não se impressione, caso, alguém te diga, que você carrega, um super mega power ranger, caboclo, um super mega power ranger, preto velho, ou um exu poderosíssimo, que tem que trabalhar, não se sinta pressionado, ou pressionada, a trabalhar na umbanda, porque te falaram isso, não, essas entidades, que te acompanham, elas estão trabalhando, na umbanda, com você, ou sem você, lembra daquela expressão, que, eu sem Deus, não sou nada, Deus sem mim é Deus, a umbanda é muito semelhante, eu sem a umbanda, não sou nada, a umbanda sem mim, é a umbanda, com as entidades, é a mesma coisa, tá, então, dito isso, olha só, não se sinta pressionado, por conta disso, ah, preciso trabalhar, porque me falaram, não, também, não se sinta impressionado, não fique impressionado, porque falaram, que o teu caboclo, o teu português, o teu exu, é super mega poderoso, não, ele é, um caboclo, um exu, Humberto Velho, que, na essência, tem muito poder sim, tem muita luz, tem muito mistério, tem muito amor, para transmitir, mas, isso não faz dele melhor, ou pior, do que nenhuma outra entidade, que se manifesta na umbanda, compreendido isso, se você decidir se tornar um médium de umbanda, uma médium de umbanda, você não será uma pessoa diferenciada, e se você se achar, trabalha isso em você, porque está errado, você será, mais um, mais uma, nessa grande banda, que é umbanda, espero ter conseguido esclarecer, um pouquinho, essa questão, e me coloca à disposição, caso novas dúvidas, surjam nesse sentido, eram essas as minhas, considerações, para o dia de hoje, espero mesmo, ter conseguido te ajudar, enfim, aprendendo, ensinando, ensinando, aprendendo, somos eternos aprendizes, agradeço, cada comentário, que gera às vezes, uma resposta, um pouco mais ácida, aqui e ali, mas a gente aprende, um com o outro, isso é maravilhoso, não parem, com respeito, óbvio, bom senso, e é isso, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço, abenço, o pai, oxalá, abenço, meu pai, oxalá, abenço, meu pai, oxalá, nas marcas do luxo no mar, abenço, o pai, oxalá, nas marcas do luxo no mar, abenço, o pai, oxalá, abenço, meu pai, oxalá, oxalá, abenço,